R.B. Gosse e cheque Puto pequeno até já começo até tô feco Cabe brincadeira Me deixa tomar cuidado com miniatura de caçadeira Cabe brincadeira Gosse e cheque No teu pequeno até já começo até tô feco E culpado é quem? Culpado é sempre estado Lamentos mas não mantenha O que se espera é chantado E pô Que se até fosse de coitado Putos com pouco de idade Infelência mais grande Tô posta para a tua degrade E culpado é de quem? Presente culpado E passado camuflado Sempre putos de gosse Atos precoces Apetitivos serão só tosse E pra educação um de seus posses O que te educa que o futuro brilhante Sentimento que o brilhante Sentimento que o brilhante Pôde que é puta só Sei de gosse para diante E por tu se camufla E pinga cooperante Flow O bicozinho se flow Nesse universo O inverso é que progresso No E luz que te reflete escuridão Se me compuse Nasa que te sei de chão Então Pensa ali em minha vida Pensa nos portugues Ainda se até cria Que se até cria Chando no son Curvado é no son Suas colega chico Onde foi minha? Langa botão Da baque missão Mãe indica em vida Sou indica dias Banjo em munições Criar rebelia Para novos crias Criar rebelia Criar rebelia Para novos crias Criar rebelia Criar rebelia Criar rebelia Criar rebelia Criar rebelia Viu tu pequeno E já começa a te trafica E culpa de quem? Culpa de semplestade Lamentas-me não mantém O que se espera citar E bom Que se te fizes de coitado Criar rebelia Criar rebelia Calma por pensar E eu parou Realidade que quer que se afre Passa duas copias Eu vou cagar Ei Eu cu te fai minha negra Depois te entrega Mas mano Nem com fudiga Só no sonho Eu sei de lá Sou aqui de onda suíte Será que a sua bode Sou uma lendice? Sentei medo Deixei furice Mas caçada Deixei triste Cristeza é pra puto Não é meio de influencia Mas diz vem eu te fuluto E dois dias Velho é de luto Família de luto Mais um puto que ia dar Mano que já fico Só te fuma Só te fly Ei Eu tenho vingança na cabeça Que se deixa te passa Mas é cadeia de uma dança E nada mais Miga que é por concorda Que é por bucoda Odio que engorda Que é por ricorda Por sentir-me tipo Laço de corda E danou onde que corta Que ignora que és mi som Tenta som Que te pô Aproxima de pisong Cossi e cheque Puto pequeno E já começa a te trafico Que brincadeira Me deu tomar cuidado Com miniatura de caçadeira Que brincadeira Cossi e cheque Puto pequeno E já começa a te trafico E culpado é que? Culpado é sem bestado Lamentos-me não mandei Porque se espera chantado E bom Que se te fosse de coitado Que se mata Rodolfo Amém.